Muito bem-vindo aos séries preciosas dos streamings Vol. 8. Todos os meses eu estou aqui recomendando, no Série Maníacos, ótimas séries. Eu vou recomendar um ótimo título de todos os serviços de streaming. Vamos lá! Star Plus garimpou o Star Plus. A primeira pepita de ouro de hoje vem diretamente do espaço sideral. Essa é uma animação adulta de Justin Roiland. Ele mesmo, o mesmo criador de Rick and Morty. Eu estou falando da maravilhosa Solar Opposites. Uma família de alienígena cai na Terra e eles são obrigados a conviver em meio à classe média americana, achando os hábitos humanos terríveis, mas, ao mesmo tempo, impressionantes. A estranheza, aos poucos, vai sendo substituída pela curiosidade quando os alienígenas começam a se integrar nesses costumes terráqueos. Se o humor de Solar Opposites já não fosse genial, tirando sarro com a falsidade do modo de vida americano, a parede, meus queridos, é a cereja no topo do bolo dessa animação. O que começou como uma trama ali de uma galera, uma sociedade miniatura se tornou uma narrativa, cara, cheia de momentos chocantes e surpreendentes. Às vezes, até melhor que o enredo principal. A parede é quase um spin-off dentro de Solar Opposites. Essa parede é uma parada onde as crianças alienígenas, eles têm um raio lá de encolher as pessoas, eles pegam os humanos, ficam putos com os humanos, eles encolhem os humanos mala e jogam ali numa parede, e as pessoas são obrigadas a conviver ali. Meio que vira uma nova sociedade. Antigamente, nas temporadas 1 e 2, era meio que um ou outro episódio especial. Agora está meio que paralelo com a trama principal de tão bom que é essa história da parede. Com críticas ácidas, humor sem limites e zoeiras intermináveis com um rulo, que é o canal original de Solar Opposites, essa animação é perfeita pra você dar aquela maratonada num final de semana e se divertir sem pudor. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no Star Plus, e a terceira está passando nesse momento, então corre pra assistir, que é maravilhosa. Você não curte Solar Opposites? Isso não é uma das suas favoritas, diretório? Uma das favoritas animações minhas. A gente até corta essa parte, eu não quis nem brincar. Vamos lá, Paramount Plus. Garimpou o Paramount Plus ainda no clima cósmico. A próxima pepita de ouro dessa lista vai audaciosamente, onde nenhum humano jamais esteve para apresentar uma expansão de uma das franquias de ficção científica mais famosas do mundo. Embarque na viagem exploratória de... Star Trek Strange New Worlds. A série segue o Capitão Pike e sua equipe a bordo do famoso USS Enterprise, que viaja por galáxias e novos mundos uma década antes... A série se passa dez anos antes do que foi mostrado lá na série original de 1966. Strange New Worlds aproveita o clima lúdico e episódico da série original, atualizando não só o visual, mas também as temáticas tratadas em seus episódios. Ao contrário do Star Trek Discovery, que foi meio que... O Strange New Worlds é um derivado, é um spin-off de Discovery. Essa nova série aposta num clima mais esperançoso e solar. Com dez episódios na sua primeira temporada, que já está disponível completa, New Worlds apresenta novas versões de velhos personagens, mostrando que o espaço está longe de ser a fronteira final para essa franquia. Inclusive, Strange New Worlds já foi renovada para a segunda temporada e vai rolar, na próxima temporada, um crossover com Lower Decks, que é uma animação. Foi anunciado isso na Comic Con de San Diego. Não sei se vocês viram. O Jack Quaid, o Hughie de The Boys, ele é um dos dubladores da animação Lower Decks. Vai rolar uma versão live-action dele, o ator que faz a voz. Agora ele vai interpretar o mesmo personagem das animações na próxima temporada de Strange New Worlds. Cara, gostei muito dessa ideia que eles fizeram. Gostei bastante. Aliás, diretor, você sabia que o Jack Quaid é filho do Dennis Quaid com a Maggie Ryan? Aí eu fico pensando, ele vacilou, porque ele poderia ter usado o nome da mãe, o sobrenome da mãe, e ele seria o Jack Ryan. Star Trek Strange New Worlds está disponível no Paramount+. HBO Max. Garimpando HBO Max, eu trago uma pepita de ouro bacanuda e brasileira. E essa é das boas, essa é uma dica brisada. Eu estou falando de Pico da Neblina. Em uma realidade alternativa, onde a maconha foi legalizada no Brasil, Biriba é um traficante que precisa decidir se vai continuar na ilegalidade ou se vai tentar a sorte vendendo o seu produto dentro da lei, junto com o cliente Playboy. Eles vão fazer um acordo lá, cada um entra com uma grana, eles vão abrir uma lojinha. Como é que é? O Empório Maria Joana. O Biriba está dividido entre a vida na comunidade humilde, onde ele cresceu e conviveu desde pequeno com o seu melhor amigo, o Salim, que hoje é um dos gerentes do movimento, e a vida dos riquinhos paulistanos, que querem aquele fumeta gourmet, aquele beck com um toque de manga e notas de mirtilho. Pico da Neblina é a série brasileira favorita do diretor do Bubu e do editor, do Pedrinho. Os caras amam o Pico da Neblina. Fala um pouco aí de sua paixão por Pico da Neblina, Bubuzinho. Cara, pra mim, Pico da Neblina tem aquele diálogo bem natural e zoeiro, né? Os caras são engraçados. Troca de Elite, Cidade de Deus, né? Tipo, ae, Biriba, toma no cu, caralho! Os caras adoram assistir essa série às 4h20. Não sei por quê. Ou estamos falando de uma série que é produzida pelo Fernando Meirelles, um dos melhores cineastas brasileiros de todos os tempos. Apenas o mesmo diretor de Cidade de Deus, o Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, Dois Papas. Cara, Pico da Neblina é... Cara, é classudo, é muito bem feito. Inclusive, o Fernando Meirelles dirige alguns episódios de Pico da Neblina. E o seu filho, o Kiko Meirelles, é meio que o showrunner da série. Ele também produz, dirige. Cara, baita trabalho da O2, né? Que é uma das melhores produtoras do Brasil. Nós somos fãs da O2. Os caras fazem bons produtos, né, Bubu? Gigantescos, né? Pico da Neblina é um bom exemplo de boa série nacional, com boas atuações e narrativa interessante e inovadora. A série está disponível na HBO Max e os episódios da segunda temporada estão passando semanalmente nesse momento. Nós estamos em dia aqui. Nós estamos assistindo Pico da Neblina todas as semanas. Vale a pena. Agora, brisa boa mesmo é dar like nesse vídeo. Ô, louco, menos. Isso que é chapante. Clica aqui no jóia, se inscreva no canal, venha fazer parte da melhor comunidade pra quem ama séries do YouTube. Ó o símbolo do joinha, tá ligado? Clica lá, vê se tá inscrito. Vê se tá inscrito, vai se tá moscando aí, tá chapadão. Vê se tá inscrito. Prime Vídeo. Bora garimpar o Prime Vídeo e pegar uma pepita de ouro bombante. Se você curte boas séries de ação, essa é pra você. Bem-vindo à Lista Terminal. Baseada na obra de Jack Carr, a série acompanha James Reese, um soldado americano que é o único sobrevivente de uma missão que deu errado na Síria. Só que ele logo descobre que tem alguma coisa bem podre sobre essa missão que aniquilou o seu pelotão e ele fica obcecado por vingança, eliminando todos aqueles envolvidos nessa traição. Pros fãs de ação, essa série é um prato cheio, né? Tem o Chris Pratt chutando bunda, matando todo mundo, como se não houvesse amanhã. Tem a Constance Wu como uma repórter treteira que sai cavucando os podres de todo mundo. Tem até o Taylor Kitt, que é um amigo leal, né? Bom, é melhor você assistir pra não entregar muito, porque, olha, vale muito a pena. Estamos falando de uma série que tem um monte de tiroteio, ataque no meio da cidade, perseguição na floresta... Mano, é o pacote completo. Aqui no canal, inclusive, nós temos um vídeo dedicado só à Lista Terminal. Vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir depois. A primeira temporada de oito episódios está disponível no Prime Video. Netflix! Garimpando a Netflix, a próxima Pepita de Ouro acabou de sair do forno. É uma novinha. É uma das estrelas mais recentes da Netflix. Estou falando de Resident Evil. Brincadeira. Tô zoando. Eu não vou falar de Resident Evil, não. Isso é só pra entrar na zoeira, no clima da animação que eu vou indicar, que ela se chama Farzhar. Criada pelo mesmo time responsável por Paradise PD, Farzhar conta a história de um príncipe que, junto com um grupo disfuncional, cumprem a missão... Não é cumprem, eles tentam a missão de salvar o planeta de ameaças alienígenas. Isso até ele descobrir que, na verdade, o seu pai é o maior vilão, é o escrotão do planeta. Cara, Farzhar se inspira naquele clima meio oitentista de ficção pra contar uma história totalmente aloprada. A gente estava assistindo, o Bubu falou... Nossa, me lembra aquela lá do Flash? Ah, Flash Gordon, né? Cara, é bizarríssimo. Flash Gordon com He-Man. Flash Gordon com He-Man. Estamos falando de uma obra, cara, que abraça a escrotidão com força. Não há limites. Então, cara, pode esperar um monte de piada suja, escatológica, é violenta, é sangue pra todo lado. Pra você mergulhar de cabeça nesse universo surtado e sem limites, Farzhar está disponível com a sua primeira temporada completa na Netflix. Eu, pessoalmente, achei um pouco exagerado. É muito bag... Eu gosto de coisa de humor bagaceiro, a gente gosta. Mas essa é uma metralhadora de bagaceira e tal, mas fica a dica aqui. A gente ficou intrigado quando a gente assistiu Farzhar. Muito bem, Disney+. Garimpar o Disney+, a gente já sabe automaticamente que vem alguma coisa ou de Marvel ou Star Wars, né? Então, a Pepita de Ouro da Vez vai ser uma série recente do catálogo e é Miss Marvel. Tô zoando, mas... Pegadinha do mais pra... Não vou falar de Miss Marvel, tô brincando. Vou fazer uma coisa diferente aqui. Tem muito mais no catálogo do Disney+, além de séries da Marvel e Star Wars. E a Pepita de Ouro da Vez vem do braço, né, Jill? Que é um documentário sobre uma história incrível que prendeu a atenção do mundo todo. Eu estou falando de The Rescue! Essa é a história real e surreal de um time de futebol tailandês que ficou preso numa caverna inundada e que despertou um resgate colossal que envolveu integrantes de diversas partes do mundo numa corrida contra o tempo. A situação da molecada é muito louca, né? Porque eles estavam ali na caverna da cidade deles, onde eles sempre iam brincar. Só que eles foram bem no momento onde estava começando a fase de chuvas. Lá na Tailândia tem um negócio lá que fica meses chovendo. E as cavernas... Imagina só. A caverna é gigante, são quilômetros de caverna e são várias câmaras. E conforme vai chovendo, as câmaras vão se inundando. E as crianças foram ficando presas e foram indo mais pro fundo da caverna. E foi inundando. Então, eles ficaram quilômetros lá na frente e tudo inundado. Não dava pra mergulhar. As crianças ficaram fodidas, coitadas. O documentário mostra tantos desafios da equipe de resgate que precisou lutar contra o nível de água e correntes submersas num processo lento, difícil e cheio de tensão. Essa história é tão sensacional que acabou de sair um filme no Prime Video, baseado nessa história, com Colin Farrell, com Viggo Mortensen, e tem uma minissérie. Ela está sendo produzida pela Netflix, cara. Aliás, esse filme, pra você ter uma ideia, o Ron Howard dirigiu, cara. Eu estou até achando que eles queriam levar esse filme pro Oscar. Você bota uma fé? Eu boto fé, porque a história é absurda. É sensacional. Eu nem vou dar spoiler sobre o... Embora seja um fato, né? Tem acontecido, já tudo foi documentado. Se você não sabe nada sobre o final do resgate, as crianças morreram, viveram... Não vou nem falar. Porque você tem que assistir. Assiste os documentários do Disney+, ó. Maravilhoso. Inclusive, é bom deixar claro, né? The Rescue, o documentário que eu estou indicando no Disney+, é aquele documentário-filme de uma hora e meia. Não são 15 episódios. Não é aqueles documentários meio que séries. Então, é preciso dar aquela sentada e assistir essa história maravilhosa no Disney+. Aliás, National Geographic tem muito documentário bom lá no Disney+. Vou começar a recomendar algumas coisas lá. Putz, tem o Free Solo. Se você ainda não viu o Free Solo, ganhou o Oscar. Outra... Fica pra próxima. Estou queimando o pau daqui. Vamos lá, Globoplay. Eu fui no Globoplay, lá no catálogo, dei uma garimpada, dei uma fuçada e resolvi trazer uma série médica que tem uma equipe de peso por trás, além de ser emocionante e muito bem feita. Claro que eu estou falando de The Good Doctor. A série conta a história do Dr. Sean Murphy, que sofre de autismo de Síndrome de Savanti e que vai trabalhar num hospital na Califórnia. Ele precisa não só enfrentar os desafios médicos de cada dia, mas também os próprios colegas de trabalho, que no começo não acreditam muito no potencial e falam, meu, não é pra você estar aqui. Criada por David Shore, o mesmo criador de House, The Good Doctor é aquela mistura muito bem feita de Caso da Semana com personagens bem legais que vão desde o médico boçal ao mentor, passando pela doutora simpática. A quinta temporada de The Good Doctor, inclusive, que é a mais recente, taca fogo no parquinho com uma mudança na direção do hospital que faz os médicos comerem o pão que a nova diretora amassou. Aqui no canal, a gente tem um vídeo também todo dedicado a The Good Doctor, que eu vou deixar o link na descrição pra você assistir depois. The Good Doctor está disponível completa no Globoplay. Chegou a vez do Star's Play, eu fui dar uma garimpada lá no catálogo e escolhi uma pipita de ouro digna da realeza. Com uma trama que mostra a história não tão conhecida de uma das monarcas mais famosas da Inglaterra, a escolhida da vez foi Becoming Elizabeth. Antes que ela se tornasse a rainha que entrou para a história, Elizabeth precisou lidar com os desafios e ameaças da corte inglesa que lutava para decidir qual dos filhos do Henrique VIII iria assumir o trono do país após a sua morte. Essa série junta tudo que a galera que curte drama histórico adora. Boas reconstituições de época, figurinos deslumbrantes e uma trama que foca naquele jogo de traições e puxada de tapete dos poderosos em busca de mais poder. Becoming Elizabeth inova ao mostrar uma Elizabeth adolescente que não tem medo de mostrar a sua raiva e bater de frente com esses jogos manipuladores. Eu confesso que no começo achei a trama meio lenta, mas é porque é um momento da história onde as peças estão se posicionando ali no tabuleiro. Para quem curte drama histórico, quem é fã de The Tudors, por exemplo, cara, essa é uma boa pedida. Becoming Elizabeth está disponível no Starz Play. Apple TV+. Garimpando a Apple TV+, eu encontrei uma pepita de ouro muito preciosa que, na verdade, eu já assisti tem um tempinho, mas como eu não vi quase ninguém falando dessa série aqui no YouTube, eu acho que essa é uma dica bem preciosa. Vem conhecer uma minissérie estrelada por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Nick Fury, Samuel L. Jackson. Estou falando de The Last Days of Ptolemy Gray. Ptolemy Gray, sim, é Ptolemy, o P é mudo. É um idoso nos seus noventa e tantos anos que está perdendo a sua memória e, aos poucos, ele vai misturando a realidade e fantasia com tudo ali ao seu redor. Porém, quando um tratamento revolucionário promete devolver suas lembranças, promete restaurar sua mente, mesmo que por pouco tempo, Ptolemy aproveita essa oportunidade para tentar descobrir o que aconteceu com seu sobrinho favorito, que foi assassinado e teve, assim, um caso completamente tratado com descaso pela polícia local. Ele decide investigar a morte do menino. Essa história baseada no livro de mesmo nome, pelo Walter Mosley, trata de temas tensos, cara, como descaso policial e problemas degenerativos de memória. Mas é nas atuações do Samuel L. Jackson e da Dominique Fishbeck, cara, que muito boa dinâmica dos dois, que essa minissérie brilha com ambos os atores entregando performances geniais e muito tocantes. Com seis episódios, The Last Days of Ptolemy Gray já está completa disponível na Apple TV+. É uma minissérie. É uma historinha fechada. Vale muito a pena dar uma conferida. Baita atuação. Muito bom, amiguinhos! Agora eu quero saber de você. Qual foi a dica que você curtiu, anotou e vai assistir ainda hoje? Comenta aqui no vídeo, que eu adoro trocar ideia com todo mundo. Eu gosto de ver qual é a pepita que você pegou para a sua vida. Tem alguma recomendação para mim? Manda bala, comenta também. E não se esqueça do like. Você viu o vídeo inteirinho. Clica no joinha, ajuda bastante. E se inscreva. Às vezes você está assistindo o vídeo aqui do Série Maníaco, semana após semana, e não é inscrito ainda. Você está testando. Você quer ver se você me curte, né? Eu sei que você me curte. Já se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte aqui. Pô, aqui é legal. Bubu, fala para eles. Para se inscrever aqui. Fala de hoje. Para se inscrever, Michel, para não perder nada. É isso, ok? Até.